olá galera do youtube como todos sabem eu sou roger dos santos do canal viagens do roger e agora mostrar pra vocês a linha de são paulo para o rio de janeiro e olha que irado estou novamente com o então pessoal acabei de chegar o 840 pv valeu no fim isso aqui é meu irmão da velho olha pra galera tá sem microfone de lapela agora vou correndo que meu ônibus é 10 horas vai dar tempo brigadão não sim valeu em cuidado fui lá então pessoal tô aqui em tapevi eu estou sem o tripézinho sem microfone de lapela para não dar muito boi fechou agora partimos sabe que vai dar tempo roger suas correrias vamos lá oito e quarenta eu acho que vou chegar na estação aproximadamente nove e quarenta eu acho que é quarenta minutos até barra funda e barra funda até o tietê acho que aos 10 15 minutos e acabou de chegar um trem mas esse não vai para julho prestes eu vou esperar o outro eu acho que é o de trás que tá vindo tá vindo lá atrás ae 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 pessoal agora são nove e meia tranquilamente acabei de chegar na barra funda agora tem que pegar pra ser minha sete rubi o gatinho né foi mal cara com certeza é galera cara ficou bravo com batido um gatinho dele penso como que vamos que vai dar tempo agora pegar a linha 7 rubi descer na sé e pegar tucuruvia até o tietê ea 7 eu acho que é fudeu os minhas 7 rubi onde que eu pego a linha 7 que vai para onde eu quero passar é sé né faz para depois que o tietê pra ser praça e olha cara é melhor ser de metrô rapaz eu tenho que pegar esse próximo aqui que é a luz qual que é a luz isso aqui é a luz? isso isso aqui cara agora eu buguei de verdade luz eu desço na luz e pego o tucuruvia buguei agora na luz tem que pegar o tucuruvia eles vão sair por aqui descer por aqui mesmo pelo compresso louco vou correr também agora tem que achar o tucuruvia fudeu ei moço como eu vou para o tucuruvia? eu vou para o tietê eu acho que é o trem que eu tenho que pegar agora não é? não, não você tem que pegar metrô, linha azul, sentido tucuruvia é linha azul? só seguir, linha azul ah show, muito obrigado hein brigadão tô perdido metrô linha 1 azul tucuruvia eu acho que é isso mesmo tem que chegar tempo vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo ai como que era? vai dar tempo, vai dar tempo ficaram pessoas que é muito grande eu conheço São Paulo hein Linha azul tá aqui ó ué linha amarela, linha azul aqui é linha azul? sim é tava errado tava na contramão né cabeçuda a linha azul vai para o tietê né sim brigado e aí 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 o cara pessoal tá lotado que merda mas ah esvaziou ainda vi que esvaziou hein não o coptero é bom ufa esvaziou só ficar nesse cantinho com a da mochila brigadão tá ah deu certo e aí ai e aí e aí e aí e aí e aí e aí tempo nem 10 horas tranquilo, tranquilo, tranquilo. Agora como que eu vou de buzzer, eu não vou embarcar no Tietê, é num estacionamento lateral do Tietê, que eu vou ver agora. Deixa eu sair do povo, vou ficar perto do policial, que eu tenho que pegar o celular do bolso, né? Aí ó, faltam 5 para as 10. Tranquilamente. Agora eu vou pegar, pegar aqui ó, a saída sentido Jabaquara, eu acho que é isso. Entendeu? Eu vou passar do outro lado. O rapaz falou no metrô, que eu vou pra cá, eu vou passar nos quiosques de comida. Talvez vai dar certo. Vou passar no mezanino, mezanino deve ser uma ponte, alguma coisa assim, né? Chegando aqui pessoal, eu vou pegar a saída D, tá vendo? Que na rua Marechal Odílio Denis. E vamos lá. Ah bem que falou, eu vou passar umas coisas de comida. É aqui ó. Já tô na rua. Agora tem que achar onde que o pessoal... Ah, é aqui o estacionamento, eu acho. Já achei. Eu acho que é esse estacionamento aqui. É o Zila. Não lembro. Será que é esse daqui? Não. Esse daqui, não. Esse que o pessoal... Será que é esse aqui que o pessoal embarca no buzzer? É aqui? É. Achei lá então. Você vai pra onde? BH. BH? Ah, vou pro Rio. Então pessoal, tranquilo. Agora vamos entrando. Entrando. E vou achar meu ônibus, o ônibus fica lá no final. Ah, ele sempre fala que tem que ter duas caixas d'água grandes, não sei se dá pra ver. Agora tem que achar qual que eu vou, né? Esse aqui vai pra onde? Vocês viram? Vocês vão com o buzzer também ou não? Ah, sim, sim. É, o 2231, o Rio. O Rio? Será que é o meu? Obrigado. Hein, moço? Esse é 2230? E um. Então tem outro fora esse daqui. O meu é 2230. Tem. Qual que é o nome? Não falou aqui? Qual que é o seu nome? Rogério. É o outro meu. Sabe onde ele tá ou não? Não, não chega muito a isso ainda. Não? Tá bom, obrigado. Agora é a saga de procurar o ônibus. Será que é esse? Esse aqui é o do Capital Turismo. Será que é esse daqui? São Paulo BH. Não. Cadê São Paulo, Rio de Janeiro? Você vai pro Rio também, moço? Sim. Moço? 10 e meia? Isso, 10 e meia o ônibus já chegou ainda. Não chegou ainda, né? Não. É, pessoal. Então tá atrasado. Tomara que seja aquele bonitão da... Esqueci o nome agora. Galera linda. Eu vou novamente de Levare. Tô torcendo que seja o Levare. Seja esse, seja esse, seja esse, seja esse, seja esse, seja esse, seja esse. Tomara que seja esse. Vai, seja esse. Seja esse. Levare, 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 levare. Rio de Janeiro, às 10 e meia? Positivo. Aquele ônibus top, top, top das galáxias? Caraca, era o mesmo olho assim. E aí, tudo bom? Tudo faz? Beleza. Pessoal, gosto de vim aqui. Boa noite, tudo bom? Beleza? O que é que sou o nome do mês? Rogério. Rogério. Rogério F. Esse cara mesmo. Cidadão aqui. Esse cara sorridente. Você vem comigo desse dia, não foi, Rogério? Sim, eu venho do Rio pra cá. Porque eu tava filmando tudo, né? Vou levar uma bagada embaixo? Você vai ser aqui embaixo, tá aqui em cima. Galera, é o mesmo ônibus que eu vi. Esse ônibus é muito top. Galera, eu vou pegar a mesma poltrona. Caraca, que um top desse ônibus. Galera, galera, galera. Vou levar ele de novo. Vou na minha poltroninha. De novo. Galera, agora eu vou descobrir se realmente tinha poltrona massageadora ou não, galera. Caraca, esse é muito top. Caraca, que irado. Vou mostrar pra vocês. Olha, olha, olha as poltronas. Super largas. Tem um controlinho. Vou descobrir se tem massageadora ou não, tá vendo? Tem um controle. Televisão. Cortinas, que eu falei pra vocês. Duplo carregador. Água mineral. Água, água. Ostentação. Aqui você não passa sede. Galera, muito irado esse ônibus. Vou viajar como rei novamente. Cara, o Buser está de parabéns. Parabéns para você, Buser. E vou na minha mesma poltroninha. Número 3. Aqui na frente. De frente para vocês. Tá escuro, né, pessoal? Olha aqui, pessoal, o banheiro. Tá vendo? Tranquilo. Papel. Ó. Tem um estimado 5 horas e 30 minutos de viagem. Teremos uma paradinha lá em Queluz de 20 minutinhos. Tá bom? Então, nosso carro dispõe de Wi-Fi. Ela é Vale 2040. Ela é livre, tá? Carregadores. Tem no meio de cada poltrona USB. E no cantinho da separada, eles tem no cantinho também. E tem vermelho, tá? Tem água lá atrás para vocês à vontade. Para ligar os monitores, se vocês não deram ainda, tem esse controle aqui, ó. Tá? Irado, pessoal. Pessoal, eles têm até fone de ouvido. Caraca. Aqui no meu não pega porque não tem entrada, é só para... Ah, o seu iPhone. É, iPhone. Mandar para você ligar a televisãozinha. Assistir filme. E a senha da internet. Então, pessoal, agora são 10h35, saindo praticamente em ponto. Vão ser 5 horas de viagens, mas vai... Nossa, 5 horas de viagem, vai chegar no Rio de Janeiro. 4h30 da manhã. Uau, 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 uau. Tem Wi-Fi. Para quem não tem fone de ouvido, ele arruma o fone de ouvido. E tem um ônibus desse, tem até a poltrona, massagiadora, acredita? Massagiadora? Sério? Que faz São Paulo... São José dos... Não, São Paulo, alguma coisa. Tem comissário de bordo, serve salgadinho, essas coisas. Tem sala VIP lá embaixo. Eu acho que é São Paulo, São José do Rio Preto. E São Paulo, outra linha. Bom dia, pessoal. E agora são 11h30 da manhã. Aí tem uma parada rápida aqui em QLUS. Eu acho que é o grau aqui, vamos ver. É o grau. Olha aqui, ó. Eu acho que o que é QLUS. Hum... Será que é o que é QLUS? É isso aí, pessoal. Estamos aqui no grau estrela em QLUS. Olha que bacana. Cadê? Deixa eu marcar onde que é o ônibus. O ônibus está no... No que eu não sei qual que é. Até a feita do 21. Vamos dar uma olhada, pessoal, rapidamente. Se não o motociclo vai embora, aí eu fico aqui, hein. Eu posto o grau. Carregador rápido, veículo elétrico. Zoando que tem. Caralho, que massa. Nesse grau tem carregador elétrico. E tem três tipos, ó. Caraca, que irado. Primeira vez que eu vejo uma parada de ônibus. Carregador elétrico. Uau, 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 uau. Nossa, o grau é bem bacana, ó. Tem aquele bonequinho do New York City. Vai tirar foto. Tem espaço pet. Caralho. Aqui é o espaço pet. Você amarrar seu cachorrinho. E comer. Que irado, hein. Grau seno grau. Grau bem bacana. Caraca. Bom dia. Bom dia. Tem muita coisa no grau, hein. Muito enfeite. Doces caseiros. Olha, tudo do lado errado. A moça tá aqui. Bom dia. Bom dia. Tá bom, muito obrigado. Legal, pensar o grau sendo o grau, né. O grau é fantástico, né. E tem área de criança ainda. Pra saída. Você pega isso daqui. Você joga aqui dentro. Ah, ele engole e abre pra você. Uau, uau. Isso aqui que é uma febre, né. Sou louco que ele engana o celular. É isso aí, pessoal. Esse é o grau. Aqui de Queluz. Bem bacana, né. Caraca, que irada. Agora vamos voltar pro ônibus que eu vou dormir. Porque senão, eu não vou conseguir andar no Rio de Janeiro. Então, pessoal, aqui o ônibus todo abandonado. Olha as curtirinhas que eu falei pra vocês, tá vendo? Agora são cinco e meia. E aí, motô? Volgou, filhão. É isso aí, pessoal. Acho que eu pego um nascer do sol ainda, hein. Então, galera. Cinco e meia da manhã. Acabei de chegar aqui no Rio de Janeiro. E agora eu vou lá na praia. Pra ver se consigo pegar o nascer do sol. Será que vai dar nascer do sol? Me falaram que tem um nascer do sol fantástico aqui. Então, é isso. Pra vocês terem curtido a filmagem. Mais uma aventura no Buzer. De São Paulo para o Rio de Janeiro. Não se esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. E compartilhar o vídeo. Para o seu amigo que ainda tem medo de viajar no Buzer. Acho que não dá certo. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.